Para poder falar tem que saber falar Ter seu lugar de falar para o Trix calar Morro de vergonha só de te ouvir Com linguagem inclusiva pra me confundir Pois na língua portuguesa eu vou mostrar como é que é Tem flexão de gênero pra homem e pra mulher Pra todas as amigas vou falar francês No difference of gender, então vá falar inglês Papagaio desses gringos só quer se dar bem Porque o capitalismo nunca incluiu ninguém Mas para poder falar tem que saber falar Ter seu lugar de falar para o Trix calar Mas eu só quero é ser feliz Votar tranquilamente em todo ex-candidatix E perder, mas me orgulhar De que eu sou diferente, de que a fala é o meu lugar Mas eu só quero é ser feliz Votar tranquilamente em todo ex-candidatix E perder, mas me orgulhar De que eu sou diferente, de que a fala é o meu lugar E foder com quem tentar Unificar a classe pra direita não ganhar Lugar de fala de papagaio É no ombro do pirata E eu sou diferente, mas me orgulhar E eu sou diferente, mas me orgulhar